Iniciando, por gentileza, eu convido para vir ao palco o secretário executivo de Bem Ambiente, que nesse ato está representando o governo de Santa Catarina. Vamos então passar a palavra ao senhor Leonardo Xorchit Bracone Porto Ferreira. Leonardo, seja bem-vindo. Boa noite a todas e todos. Pretendo ser breve, nas minhas palavras, mas para dar uma saudação para todos os participantes do evento. Esse evento, que é um evento importante a nível nacional, na sua 14ª edição, e demonstrar aqui que o governo do Estado é parceiro do setor de geração distribuída. É um setor que vem crescendo muito, vem gerando muitas demandas, tanto para a economia, como demandas também para o governo. Então, nós vemos que as demandas que o setor tem são as mesmas que o governo tem. A geração distribuída, ela traz, principalmente na visão do Estado, traz desenvolvimento, traz emprego, traz segurança energética, porque diversifica a matriz. E isso, cada vez mais nós vemos na economia, no desenvolvimento das regiões, a necessidade do desenvolvimento de matrizes mais diversificadas. Além disso, eu, como secretário do Meio Ambiente, não posso deixar de mencionar a questão da energia limpa e renovável. Então, energia fotovoltaica e energia hidrelétrica também, pensando em CGHs, que entra no rol das gerações distribuídas, e também as outras energias que fazem parte desse setor. Então, é uma grande satisfação estar aqui participando. Vim também acompanhado do pessoal da gerência de energia e sustentabilidade. A Helena, que é gerente, vai participar de todo o evento. Então, caso tenha alguma demanda, caso tenha alguma necessidade que o governo possa participar, procurem a Helena, que ela vai levar a demanda para o governo, e nós vamos medir todos os esforços para poder solucionar. Então, muito obrigado a todos e um bom evento também. Obrigado. 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 Obrigado.